Música Recentemente trouxemos aqui na Central um vídeo falando sobre Call of Duty Modern Warfare Esse game que prometia tanto em questão de gameplay, história, conteúdo, multiplayer Com certeza um dos jogos mais hypados do ano Nós mesmos da Central jogamos, testamos o beta aberto, ele estava excrivelmente divertido Realmente estava indo muito bem A gente até trouxe um outro vídeo falando do quão insana a gameplay estava e falando muito bem do jogo Mas um dia depois, a gente não pode falar bem de um jogo Porque um dia depois tem merda, tem cagada Um dia depois a gente trouxe o vídeo da nova notícia De que Call of Duty Modern Warfare vai ter o modo survival, aquele modo hordas E ele vai ser exclusivo do Playstation por um ano Os caras vão trazer exclusividade por um ano para o modo de jogo E esse absurdo criou uma controvérsia, uma discussão, uma polêmica E agora a Activision, os desenvolvedores do jogo, estão falando sobre essa polêmica E dando a desculpinha mais esfarrapada e mais ridícula que eu já vi nos últimos tempos Então o galera aqui falou que vocês vão lá no Central e agora eu e a gente vai mostrar para vocês o absurdo O absurdo que o diretor narrativo de Call of Duty falou sobre o que está acontecendo É de cagar para dentro, é um nojo essa resposta dele Ele não tem a menor consideração para os fãs É, o diretor ele simplesmente está passando pano para a Activision Mas assim como você disse, o jogo é incrível A gente jogou A gente até citou dizendo que o jogo poderia ser o jogo do ano Que a campanha a gente espera ser incrível E aí os caras começaram a fazer essas coisas É complicado, mas vamos passar essa desculpinha esfarrapada que ele deu E vocês vão ver que, cara, na moral, não dá para defender isso aqui É indefensável, é indefensável A gente vem passar as informações, explicar o que está acontecendo Antes disso, eu só te convido a se inscrever, clicar no sininho de notificações aqui do canal Porque assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite Então clica no sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? Então galera, como a gente disse no último vídeo Recentemente a gente teve o evento State of Play da Playstation É um eventozinho que eles passam 20 minutos em live stream falando de novidades do Playstation Teve um novo trailer de Call of Duty Modern Warfare E no final do trailer eles também falaram sobre o novo modo survival Cara, o modo survival é a volta daquele modo horda que a gente viu no Modern Warfare 3 Que é basicamente você e alguns amigos ficam em alguns mapas E você tem que encontrar hordas infinitas de inimigos Então tem soldados normais, soldados com C4, suicidas, cachorros, helicópteros, juggernauts E você pode utilizar diversas armas, diversos explosivos e diversos skillstreaks Para sobreviver e ver até onde você vai na questão de sobrevivência Era um dos modos mais legais do Modern Warfare 3 É um dos favoritos dos fãs Competitivo pra caramba, tinha um ranking A galera ficava se matando para ver quem conseguia mais hordas, tá ligado? Mais ondas de inimigos Com certeza é um dos modos mais divertidos, mais legais E mais esperados na volta do Modern Warfare Mano, muitas pessoas já estavam se planejando Porque agora Modern Warfare vai ter crossplay Então a galera do Playstation vai poder jogar com a galera do Xbox Vai poder jogar com a galera do PC Tudo junto E a galera já falando Mano, vamos jogar o survival junto Mano, já pensou a gente sobreviver nas hordas junto? Um no Playstation, outro no Xbox Ia ser muito legal Não é mesmo? Só que não Foi revelado também nesse evento Que como um acordo entre a Activision e a Sony O modo survival vai ser exclusivo do Playstation 4 Por um ano Tipo, não é um mês Não é uma semana É um ano de exclusividade Só vai poder jogar quem tem Playstation É um absurdo isso daqui Call of Duty e Playstation já tem um acordo de parceria há anos Só que essa exclusividade que eles tinham Era tipo um mês de exclusividade de mapa Coisa pequena, né? Não é uma semana de exclusividade de arma Coisas pequenas Agora, mano Travar o survival inteiro Atrás de exclusividade de um ano É de cagar pra dentro Porque, mano, é um ano, velho Quando liberarem pra PC e pra Xbox Já vai tá lançando o novo Call of Duty, porra Já vai ter novo jogo Ninguém vai tá ajudando mais esse, tá ligado? É! Mano, que ridículo Ridículo Os caras não param pra pensar nisso, tá ligado? Saiu essa notícia A galera ficou maluca O Twitter O Reddit Facebook Youtube A galera começou a ficar louca Os criadores de conteúdo Assim como nós Também ficaram malucos Ao saber uma novidade dessas Porque isso daqui é um absurdo É um tapa na cara do jogador Porque, cara Isso daqui é o quê? É quase um terço do jogo A gente já falou Modern Warfare é Modo Campanha Modo Multiplayer E o modo Spec Ops E o Spec Ops é muito simplório É umas missõezinhas É umas missões em mapas Que a gente já conhece Repaginados E o mais interessante do Spec Ops Era o modo sobrevivência Era o modo survival Você nem vai pagar menos Se você tá no Xbox ou no PC Você não vai pagar menos por isso Você vai pagar a mesma coisa que o PS4 Então você vai me dizer que isso é justo, mano Não é justo Nem aqui Nem na puta que pariu, velho Falando em questão de preço, né A gente costuma falar aqui que jogos Eles custam caro São 60 dólares E o mínimo que você espera de um jogo Quando você compra É você ter a experiência completa Quando as empresas colocam tipo uma skin Uma arma atrás de microtransção A gente já fica puto Imagina Um modo inteiro E ainda mais um dos mais divertidos, velho Então você já sabe o nível Esse resumo todo Foi pra você ver o tamanho Do modo exclusivo, tá Porque isso vai ser bem relevante No que ele falou, tá O desenvolvedor É o que eu falei, mano Isso daqui Não vai me dizer que isso daqui Ai, é só um modo de jogo Ninguém liga Não Mano Isso daqui é tipo um terço do jogo Na boa Nos comentários do último vídeo Que a gente falou Sobre a exclusividade de um ano Eu vi muita gente falando sobre isso Que era um dos modos mais legais Até os jogadores de PS4 Estavam criticando a decisão, né E aí Olha só que incrível O diretor narrativo De Call of Duty Modern Warfare O Taylor Kurosaki Decidiu responder as pessoas Que estavam revoltadas no Twitter E aí, mano Ele me soltou essa pérola E essa pérola É de cagar pra dentro É nível EA É nível EA Exatamente Mano Ele falou no Twitter Galera Vamos ser honestos Falar que isso vai arruinar o jogo É um exagero O modo survival É apenas 1% do jogo Os outros 99% Estarão sendo lançados Simultaneamente Em todas as plataformas No mesmo dia Eu prefiro ter Todo mundo Jogando 99% Do conteúdo No mesmo dia Do que 100% Do conteúdo Daqui a algum tempo Meu Deus Meu Deus do céu O cara disse que o conteúdo Do Spec Ops Do survival É 1% Do jogo 1% Tá bom Tá bom Meu ovo A cabeça do meu pau genial Que isso é 1% Ah então eu posso chegar E dizer assim Ah eu só gosto do multiplayer O modo história É só 1% Do COD Pode deixar exclusivo É isso então É isso É isso agora Vamos tirar também o multiplayer Multiplayer exclusivo De PC Tá bom galera Próximo COD Vai ser o seguinte Modo campanha Exclusivo do PC Modo multiplayer Exclusivo do Xbox E modo Spec Ops Exclusivo do PS4 O que você me diria disso Mas você vai ter que pagar O mesmo valor É valor igual Para todas as plataformas Mas você só ganha Uma porcentagem O cara pegar O cara pegar E dizer que o modo survival É só 1% do jogo Mentiu É tipo cagar Na nossa cabeça A gente é mais inteligente Que isso senhor desenvolvedor Da Activision Pelo amor de Deus né velho A gente sabe que o modo de jogo É um dos mais divertidos Um dos que E eu diria que É um dos que tem mais Chance de você repetir Tem mais chance de você repetir Duas vezes esse modo Do que você jogar Duas vezes a campanha Exato E aí você me diz Que é 1% Entendi Mano Esse daqui é o modo de jogo Que em tese é infinito Você tem noção que é infinito? Porque o modo de campanha Você joga uma ou duas vezes Acabou Você já teve a experiência completa Não e eles podem até atualizar o modo Colocando mais ondas Mais dificuldades Mais mapas Mais entendeu O multiplayer Se não tem ninguém jogando multiplayer O multiplayer é inútil Concorda? Você vai ficar lá fazendo o que? Sozinho Multiplayer não tem ninguém jogando Você não faz nada Campanha Você jogou duas vezes Acabou Agora é o modo horda É infinito velho Você fica lá Infinitas vezes Tentando ver quanto você sobrevive Com seus amigos inclusive Então mano Não vai me dizer que é 1% Tá mentindo feio Mentindo feio E ele vai me falar que Ah Isso é um exagero Porra É um exagero Você deixar um terço do seu jogo Atrás de exclusividade Por um ano Mano Um ano? Oh na boa Dá vontade de pegar esse cara E falar o seguinte Você vai comprar um carro novo Mas você só vai pegar o volante ano que vem É O volante Você está pagando pelo conjunto completo Mas o volante só vai ser liberado daqui a um ano Mas tem que pagar o mesmo valor Tá bom? Mano Você acha isso correto? Não Porque o volante é só 1% do seu carro Ah vai se foder né mano Você está me chamando de otário Você está me chamando de imbecil Aí o cara fala Não Prefiro ter todo mundo Jogando 99% do conteúdo Ao mesmo tempo Do que 100% Um tempo depois Ou seja É a típica desculpinha Não Vamos lançar antes E depois vai ficar bom Ah mano Vai se ferrar Tá ligado? É por isso É por isso que a gente chama A Siege Project Red É por isso que todo mundo fala bem Dos desenvolvedores do The Witcher Você vê Mano Os desenvolvedores do The Witcher Falaram o correto velho A gente vai lançar o jogo Quando ele estiver pronto Quando ele estiver completo A gente lança A gente não vai ficar lançando picotado É por isso que a gente aplaude Desenvolvedor bom Porque olha a galera da Activision Não É melhor 99% agora Do que esperar Para lançar 100% Vai se fuder Vai se fuder Sabe por que Sabe por que eu fico puto? Porque eu não estou pagando 99% pelo jogo Você não vai pagar 99% pelo jogo Você vai pagar 100% pelo jogo E você não vai receber 100% Vai me dizer que isso é justo? Justo é o caralho Justo é a minha rola Mano Isso aqui é um absurdo Isso daqui é dar tapa na cara do seu fã E vai me dizer que Não Isso daqui é um exagero Não Pelo amor de Deus Eu não sei o que é pior Essa situação por completo Ou a desculpa dele Dois são absurdos Os dois são de cagar pra dentro Mas eu não consigo É uma situação ruim É uma situação ruim Com uma postagem pior ainda O cara podia simplesmente ficar quieto É galera Deu ruim A galera está brava Bola pra frente Fazer o que? Daqui a um ano eles jogam Não vamos fazer nenhuma declaração Mas não O cara tem que vir e falar isso É 1% do jogo só gente Vocês estão perdendo só 1% Esse modo é 1% Eu também tinha falado Inclusive que A gente tentou dar o nosso melhor E ter um diálogo aberto Com os nossos jogadores Desde o primeiro dia Nós entendemos Que alguns perderam A sua confiança Mas existem decisões Complicadas Que estão acima Da nossa linha de pagamento Ou seja Ele está deixando claro Que isso daqui é uma decisão Da Activision Da dona Eu acredito Acredito É óbvio Eu acredito Tenho certeza Você acha que os caras Que estão desenvolvendo o jogo Alguém foi lá e teve ideia genial Chegou a estadia Vamos dar exclusividade Gente Não Os caras que estão desenvolvendo Tem o que? Tem amor pelo que eles estão trabalhando Então eles querem que o jogo seja incrível E deixa eu dar um recado aqui Para quem fez a pré-venda Isso é propaganda enganosa Porque você Você pode pedir o reembolso Porque eles anunciaram A pré-venda Antes de anunciar Que eles iam retirar O modo de jogo do game Então pelo amor de Deus Os caras Até nisso erram Se vai Se vai liberar a pré-venda Libera quando tiver Todos os conteúdos já Certos De que vão lançar Naquela plataforma Então o cara Que fez a pré-venda No PC e no Xbox Ele não sabia Que não ia ter o modo Spec Ops E se ele comprou Por causa disso? Estão tentando te enganar Estão tentando pegar O seu dinheiro ainda por cima E na boa Se ele simplesmente Tivesse vindo e falado Ó Eu sinto muito Que vocês se sentem mal Mas existem decisões Que são acima de nós Se ele tivesse vindo E falado isso Beleza Acho justo Você não tem o que fazer O seu chefão Que está mandando É essa exclusividade Agora não Você vai me passar Um pano Passar pano não Fazer uma faxina Você não está passando Fazer uma faxina É por esses e outros motivos Que a Activision Tem que falir Tem que se fuder Tem que deixar morrer Tem que deixar morrer Uma empresa dessas Porque olha as coisas Que eles fazem Na cara dura Querendo roubar O seu dinheiro Estragando Uma das franquias Mais amadas Os caras vão lá E passam anos Trabalhando em um jogo Pra ele ficar incrível Foda Bem feito Válido do seu dinheiro E a Activision Vai lá e caga Um, dois, três Exclusividade Pro Playstation Mano Vai se fuder Vai se fuder Os caras tem mais É que se boicotado Mesmo Você que ficou Decepcionado com isso Que não vai mais comprar Você está mais do que correto E na boa Isso aqui só prova Que cada vez mais A indústria dos games Está indo pro caralho Se depender dessas empresas A gente está ferrado E escreva o que eu estou te falando Não me surpreendo Se daqui a alguns meses Lançarem um jogo Pago de 60 dólares Que toda vez que você morre Você tem que pagar Pra renascer Eu não duvido Eu não duvido mesmo Eu também não Então assim É um absurdo E eu quero saber O que vocês pensam disso E dessa desculpinha Sua rapada O que você acha Dessa desculpa Você acha que é mesmo Só 1% do jogo Você acha mesmo Que isso é um exagero Deixa a sua opinião Nos comentários Você vai comprar Call of Duty Você ainda pretende Comprar Call of Duty Deixa a sua opinião Que eu quero saber O que vocês estão pensando Beleza De qualquer maneira Não se esqueça De se inscrever Clicar no sininho De notificações Pra não perder nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu